A convenção de doutor Pessoa, doutor Pessoa que vai disputar a reeleição para a Prefeitura de Terezina, ele realizou a convenção no maior e melhor espaço de eventos do Norte e Nordeste, o Terezina Hall. Espaço grande, preparado, organizado e foi lá a festa de doutor Pessoa. Vamos acompanhar. Doutor Pessoa é candidato à reeleição. Após incertezas, o prefeito da capital teve sua candidatura homologada em convenção partidária realizada no Terezina Hall. O gestor encabeçará a chapa formada por PRD, PL, Avante e Democracia Cristã. Na chegada ao evento, o doutor Pessoa mostrou confiança e atacou os adversários. Eu sou democrático por convicção. Uma, que nós não compramos um voto. Dois, que nós não compramos nenhum parlamentar. Três, que nós não compramos líder comunitário. Quatro, é uma multidão que está querendo o doutor Pessoa voltar de novo para administrar a Terezina. Que em três anos nós fizemos mais do que deles que fizeram em oito anos. É assim que é o povo que está se manifestando. É, com certeza absoluta. O presidente do PL, Leonardo Eulalho, destacou que a sigla cumpriu o acordo com o prefeito. O PL, ele se manteve sempre ao lado do doutor Pessoa e manteve sua palavra. Então, o PL, com o aval do nosso presidente, Valdemar da Costa Neto, fez então a colegação, juntamente com o doutor Pessoa, dando essa sustentabilidade, esse volume de campanha e, o mais importante, o tempo de televisão necessário para que o nosso prefeito possa, então, mostrar as suas realizações nesses últimos três anos e meio. Homem forte da gestão de doutor Pessoa e principal articulador, João Henrique Souza demonstrou confiança e disse que o prefeito será uma surpresa nesta eleição. Eu acho que isso aqui é uma demonstração muito grande, um abraço de Teresina ao doutor Pessoa. É uma multidão incalculável que está aqui hoje para abraçá-lo, para recebê-lo e para apoiá-lo. A eleição vai ter surpresa. Então, eu acho que isso haverá de ser reconhecido e acho que o doutor Pessoa terá uma votação que surpreenderá os números que anunciam por aí. Olha, outra movimentação bastante expressiva.